Música Gente, obesidade é um dos problemas de saúde mais graves em todo o país. Quem tem aí, quem tá acima do peso sabe do que eu tô falando, viu? Eu sou um deles e pra eliminar alguns quilos a mais é cada vez mais difícil, né? A rotina faz com que a gente não consiga muitas vezes controlar a boca e acaba comendo um pouco demais. Tem um dos métodos pra quem tá com obesidade é a cirurgia bariátrica que tem crescido no país. Mas tem muita gente que consegue realmente emagrecer fechando a boca, fazendo atividade física e sem recorrer aí a procedimentos cirúrgicos. A gente vai mostrar algumas dessas histórias pra você quem sabe se inspirar. Música Uma em cada cinco pessoas está acima do peso. Esse foi o último levantamento do Ministério da Saúde. E não para por aí. Nos últimos 10 anos a obesidade aumentou 60% no Brasil. O número de cirurgias bariátricas, procedimento pra redução de peso, também não para de crescer. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em um ano, o número de cirurgias aumentou mais de 7%. A cirurgia bariátrica é pra aquelas pessoas que já tentaram emagrecimento com mudança de comportamento, com ou sem ajuda de medicamento e não conseguiram ter resultado. E principalmente naquelas pessoas que já tem alguma consequência na sua saúde da obesidade, do sobrepeso. Por exemplo, diabetes, hipertensão. A obesidade é uma doença. Então quando você reduz o peso, você tá tratando uma doença. Então a cirurgia pra muitas pessoas é uma saída interessante. Mas essa não é a única alternativa pra quem está muito acima do peso. A gente vai mostrar agora exemplos de pessoas que conseguiram vencer a obesidade mudando os hábitos. O cenário da primeira história de mudança radical é esta academia. É aqui que a Jéssica vem pra suar a camisa. Ela passa pelo menos uma hora por dia se dedicando à saúde. Se eu contar, você nem acredita que a Jéssica chegou a pesar 118 quilos. Mas essas fotos aí não me deixam mentir. Eu falei, da mesma forma que eu engordei, eu vou conseguir vencer isso e eu vou perder peso. Então foi quando eu fui buscar ajuda, eu fui no médico, eu tava com muitos problemas de saúde por conta do peso. Eu já tava com 118 quilos e 900, então eu tava muito, assim, debilitada mesmo a minha saúde. E comecei com a dieta Dukan, que é uma dieta base de proteína, que muita gente conhece. No primeiro mês eu perdi 8 quilos e de dois anos e meio pra cá já foram 52 quilos eliminados. Agora, presta atenção na história da Tamara. Esse short aí que ela está assegurando faz parte do passado, de quando ela pesava 92 quilos. Há seis meses, a empresária apostou na mudança na hora de se alimentar. De lá pra cá, já se foram muitos quilinhos a mais. Em um mês e meio eu eliminei 14 quilos. E aí, depois foi ficando um pouco mais lento o meu resultado. Em seis meses eu completei 21 quilos a menos. Aí depois, nesses últimos meses, eu já fiz, continuei com a alimentação, como eu continuo fazendo. E já foi mais os quatro quilos pra completar os 25. Coloquei atividade física, que agora eu consigo fazer. Eu quero eliminar mais uns 16 quilos pra chegar nos 50, 51, mais ou menos. Os exemplos, claro, incentivam. Mas eles só podem ser copiados na decisão e perseverança de mudar de vida. É que cada pessoa tem que seguir um tipo de orientação profissional pra chegar ao resultado esperado. Cada pessoa tem um plano alimentar específico pra ela, tá? Então, a dieta que serve pra um não quer dizer que vai servir pra outro. E aí que é o erro, né? Às vezes encontram dietas, algumas opções na internet, ou a amiga tá fazendo e funcionou pra ela. E as pessoas acabam buscando essa alternativa. Então, o profissional, ele consegue elaborar um plano alimentar específico pra cada paciente.